Tocou no pancadão, Megalaser é sucesso Megalaser, a mais tocada do Piauí Amava a princesa, mas linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Fica meu beijinho, que você me amaria Que com todo carinho, comigo casaria E sem certeza, que tá assim, imperador, nada ficou Na peça e o imperador Megalaser O conto de fadas, e o carpinteiro Sozinho e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mas linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Fica meu beijinho, que você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Eu ia convidar, e na pancinha Falando também Super, Super, Super Megalaser Megalaser